Olá pessoal, bom dia aí, hoje nós estamos aqui com outro projeto, olha aqui, o mestre aqui está serrando aqui umas madeiras, caiu aqui um petambulho, uma grossura que o bicho está saindo as tabas para nós fazer umas mesas, agora aqui o homem é profissional mesmo, ele sabe o que é serrar madeira, acaba que tiver madeira por aí para serrar, só ia falar com ele, ele tira do jeito que você quiser, olha, agora é pesada menina, a grossura ela estava, o pó tinha caído aqui, eu estava perdido, caiu, o vento derrubou, tem que mostrar que caiu, aí nós estamos aproveitando, agora é coisa pesada, estamos lutando com ela aqui para nós tirar, já tirou uma lá, e é desse jeito, chega, vamos ver se nós temos bola lá para ali, vamos botar aquele rolo de baixo de novo aí, né, agora peça, só é ruim de ficar para trabalhar com elas, é pesada, cadê aquele rolo, rolinho, eu daí, aqui outro, vamos derrubar ele, coloca debaixo que é para poder ela vir por cima, olha o tamanho dessa outra aí que nós teremos, vai dar cinco tabas, o mais linda do mundo, o pau aqui, agora para trabalhar com ele aqui dá trabalho, levanta o que sem poder, vamos, bota aí, bota aí, vai, bota aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho, agora pega lá, ela vai rolando por cima, ela vem para cá, ela vem para cá para botar por cima da rua, e bota aí, bota aí, e bota aí, mbota. para poder levantar a saca e ir embora não quer baixar esse troco não ele botou a mão levantar né vamos a grossura da bichinha e por relação a saca nós dois vai botar o dedo em baixo vai botar para lá bora não gosto não ela está em cima aqui ela está em cima aí abaixa um pouquinho aí que ela vem vamos espera aí não aí só vai com a alavanca você aqui ó a alavanca ali ó a alavanca aí bora berto aí não dá nas cornelas não aqui nós vamos fazer uma mesa se Deus quiser depois nós mostra como é que vai ficar daqui uns dias quando ela secar que ela ainda está meio verde está úmida ainda o as cornelas eu posso pegar agora aí e essa é mais pesada que a outra bora pega aí agora agora e vai descer é tudo ó opa vamos arrastar para ali era o dedo vai empurrar a alavanca tem que cortar não é mamona corta aí é vai lá derrubo já foi ah pois é pessoal é um projeto aqui que nós estamos fazendo para aproveitar é para desfumar rapaz os pés de tamborim que cai vai ali cai o outro, a grossura que eu trouxe ele vai pra ali pra você não vou mostrar pra ela corta assim na cara dela olha o tamanho do motor que ele comprou pra poder serrar esses pau, olha o tamanho do saiba olha, a besteirinha pra poder relaxar acaba que tiver tamborim grosso aí, agora você vai falar com ele que isso aqui é profissional mesmo corta mesmo, olha a grossura do bicho aproveitar os tamborim que tem aqui em cima da serra todinha aí se quiser falar pra falar aí só é falar com a gente aqui quem tiver madeira pra serrar que ele tá aqui pra serrar, faz tudo, todo tipo de moto mesa, cadeira, cama a opção é essa ah pois é pessoal, depois nós vamos mostrar aí como é que vai ficar a mesa feita dessa taba vai ter a outra aqui agora ainda dá duas né vai dar uma grande essa dali deu de primeiro ó depois a gente mostra como é que vai ficar uma mesona dessa ali depois a gente mostra como é que vai ficar uma mesona dessa ali se Deus quiser tem um pouco mais ai lá riu não arrancou isso aqui ó, do tronco ai fica ai tá com os quatro anos que ele tá ai desse jeito ai ai agora ele veio cortar pra aproveitar ele tem outra ali tem outra ali que eu vou dar um jeito nele também pra não perder olha a raiz do bichinho e quem interessar uma mesa dessa daqui fica quem interessar uma mesa dessa bicha aqui ó vai faz só é entrar em contato ai né vamos fazer ela ai tem outra lá que foi encerrada ai tá com os três meses depois vamos fazer ela depois vamos mostrar como é que ficou pra pessoal ver pois é depois a gente mostra mais coisas aqui vende e aí pera vamos ver por que vende 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.